Galera, parece que ela tá perdendo a timidez, hein? Olha aí A gente canta, a gente dança, a gente não se cansa De ser criança, a gente brinca na nossa velha infância Seus olhos, meu parão, me guiam dentro da escuridão Teus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim E quando eu não te vejo, eu penso em você desde o amanhecer Meu riso é bem melhor contigo E o meu melhor amigo é o meu amor Tchau 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 Tchau